Olha gente, esses pessoal que tá falando na internet não sabe de nada Porque neguinho só, 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 só conhece a cidade de Leos Só no centro, só pela paisagem Vinha ver que é bom pra tosse Eu queria que fosse um palinho de vocês que morasse aqui em Leos Que morasse no bairro, se vocês, se vocês, se vocês, se vocês, se vocês Se vocês não botassem a boca, a boca, a, a boca, a boca, a, a boca no, 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 no No, trombone Eu, eu acho melhor o povo se meter na, na vida, na, 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 na vida deles Quem fala a vida dos outros esquece da sua Quem sente na, 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 na Quem sente na, nã, na, na, quem sente na que sente na, quem sente na, na,��ade, a, quem sente na, 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 quem sente na, quem sente na, persona, aqueles queS, quem se queima Olha quem tu dizem que eu saiba se eu saiba se eu saiba se eu saiba, me mani, mani, palo, palada Não sou nenhuma manipulada não Venha ver os problemas de Leos Venha ver os problemas de Leos Vai meu querido, vou fazer um recado pra você Eu sou mulher retada Eu não puxo saco de ninguém Eu nunca puxei saco de ninguém Não é agora que eu vou puxar Quem puxar saco, sai com saco vazio É só que o saco cheio e sai vazio Ainda sai com pouco ruim Acho melhor alguém procurar o que fazer Isso é falta de o que fazer Bocupar sua mente Vai ler uma bíblia Fora Deus Por viver de cada dia Vixe, cada dia Eu não vou escrever a minha cidade não Jamais eu vou escrever a minha cidade Que eu nasci A cidade é linda, maravilhosa Agora, as pessoas que governam Leos Não sabem Não sabem Essa lili, 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 lili Linda cidade Eu não tenho um pouco, meu amigo Eu estou mostrando o que é verdade O que é realidade E olha, quem estiver achando ruim Com tudo Cacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacata A lata e plantar batata Eu acho melhor isso, esquecer que A gente existe aqui no Rio de Janeiro Um beijo, que Deus abençoe com a cada um de vocês Deixa eu falar aqui Mery, você que mora no Rio de Janeiro, eu mando uma baixa pra você Mery, minha querida amiga Teco, Tequinha, Tequinha Eu te amo, Tequinha, irmã de Raquel Um beijo pra você, Tequinha, estou esperando você aqui, viu Vem pra vocês Zilda, onde você estiver, Zilda, entre em contato comigo Zilda, você está trabalhando comigo No hospital, em São Paulo Zilda, estou morrendo de saudade de vocês Zilda, o que está acontecendo aqui é só, 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 só Só, 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 só A gaga de leu O recado já, 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 já Já está dado Só Deus papapá, papapá, papapá Vai calar minha boca Now, huss, little baby, don't you cry Everything's gonna be alright Stiffing that up, pull it up, little lady I told ya, daddy said I'll hold ya Through the night I know mommy's not here right now And we don't know why We feel how we feel inside It may seem a little crazy Pretty baby But I promise Mama's gonna be alright And if you ask me to Daddy's gonna buy you a Markenberg I'ma give you the world I'ma buy a diamond ring for you I'ma sing for you I'll do anything for you To see you smile And if that Markenberg don't sing And that ring don't shine I'ma break that party's neck I go back to the jeweler Who sold it to ya And make it meet every carrot Don't fuck we're dead Ha ha I go back to the jeweler 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 O que é isso?